A CIDADE NO BRASIL 4 em 4 horas, vá para as coisas. Helena, tem 42 anos, tem uma filha que é a Luísa, tem 7 anos e meio. Tem mais duas gatas, que é a Ling e a Laura. A Luna. Gosta de mover. Não, de correr. Fazer caminhadas, praia e está num negócio de cookie-me. Há praticamente 30 anos, não é? Há 3 anos. O Hélder, na sua empresa, também dá cursos de leitura. Exatamente, em português para estrangeiro. Pronto, isto funciona até aqui, não é? É? Vou ser divulgada. Vou ser divulgada. Portanto, o meu nome é Helena Afonso. Como vocês sabem, o Hélder me apresentou. Só um bocadinho. Preciso aqui de um gadget. Estás a perder tempo. Não. Portanto, a minha família, é a minha filha, a Luísa, que já levo sempre a festivais porque acho que... Ela tem que começar cedo. Ela tem que começar cedo. As minhas gatas. Tem uma Luna também, é? Tenho uma Luna. Isto agora está aqui com uma seta. Está louca. É a minha família. O que eu gosto de fazer? Correr. Como vocês sabem. Participo em algumas corridas. Tenho como sonho fazer uma maratona. Para quem não sabe, são 42 km. Há 8 anos, portanto, antes de ter a minha filha, não corria. Odiava correr. Testava. E se alguma vez me dissesse, vais correr e vais gostar e vais querer fazer uma maratona? Eu dizia assim. Estava loucos na cabeça. No entanto, a vida tem destas coisas e os gostos vão-se alterando. E aquilo que aceito hoje, amanhã poderá não ser. E o contrário também. A minha filha, portanto, acompanha-me. E a pintinha? É aqui isto, não é? A minha filha também vai para as caminhadas. Esta aqui foi uma caminhada de solidariedade no Natal. E estava a chover terrencialmente e lá vamos nós, de criança arrastada, para a caminhada. Esta fotografia foi na minha última meia, com uma cara de sofrimento terrível. Mas lá conseguiste chegar ao fim. A Luísa, como eu disse, já é arrastada para estas coisas. Já participou em algumas corridas. Esta aqui foi na Kid Race do ano passado e ganhou uma corrida. E o prémio foi um carrinho da Outwills porque só havia prémios para rapazes. Eles achavam que as meninas não iriam ganhar. E pronto, também é um bocadinho radical. Está aqui a fazer... Eu não consigo tirar a seta. Eu não consigo colocar o remédio. Está possuído. Está possuído. Está possuído. Eu queria colocar o remédio. É o que eu quero falar. Não interessa. Não interessa. Não interessa. as compras, eu sempre tive o sonho de ter uma horta, eu vivo num apartamento e tive uma horta de varanda em tetrapax e surgiu esta oportunidade há mais ou menos 3 anos, também foi quando começou o negócio das boachas e então é neste sítio fantástico e mágico que está a minha horta. Na quinta do Alamo encontramos estas coisas, portanto, usou guises de bebês que andam a passear, umas rãs, a minha filha faz corridas de caracóis, dou de comer é lá uns gatos que vivem lá na quinta, o contacto com a natureza é ótimo e eu promovo muito isso para a vida da minha filha. Na horta, portanto, na quinta fazemos trabalhos comunitários também para pegar a horta e a trabalhar mesmo no duro, portanto, a estar de praia, Filipina, é mesmo estar ali a cavar e a arrancar canas e essas coisas. Esta é a horta, que me orgulho, e esta a boa, eu estava a 20 quilos. Portanto, com as coisas da horta faço então as compotas, os licores, um dos licores que nós temos é o licor de piripir, alguns de vocês já provaram. Para além de ser muito bom, também é a fraudizia, que dizem. Portanto, as bolachas são feitas, por enquanto, na minha cozinha, porque ainda não tenho a capacidade para ter um espaço próprio, mas esse é o objetivo, o objetivo profissional. Portanto, passo a passo, e graças à ajuda de vocês todos, eu tenho a certeza absoluta que vou lá chegar. Até porque, como diz a Sónia, quem tem medo de cair, não vou lá. Estas são algumas das bolachas que eu faço, portanto, faço bolachas para eventos, para casamentos, para batizados, com nomes, são as bolachas do Eduardo, bolachas gigantes, esta bolacha tem 15 cm, bolachas para os aniversários das crianças, as bolachas da Filipina, estas bolachas podem fazer um telegrama, portanto, vem num cabaz e a pessoa monta o telegrama, pode ser tudo aquilo que vocês quiserem, tipo, queres casar comigo? E a pessoa vai montar, desde cá, Sarah, parabéns, Mike. Portanto, faço bolachas fofinhas, com bolachas assim, um bocado mais masculinas, bolachas de meninas, bolachas com logotipos, esta bolacha é da Pikete Assist, peço desculpa eu não uso os logotipos de todos, bolachas do Cruz, bolachas do Paulo Vieira da Conceição, bolachas normais, sem cobertura, a pedido das famílias. Os meus casos de sucesso são muito particulares, vários membros do nosso grupo a quem eu agradeço desde já, membros de outros grupos também, nomeadamente a Flame, o Paulo Vieira da Conceição e as compotas a partir, penso, do próximo mês, vão estar à venda no site da Portugal Treasures, que foi um membro que eu conheci, um membro do BNI do Castelo, que eu conheci numa reunião de outro grupo e que tem assim produtos gourmet e que eu me orgulho muito porque eles têm lá um vinho que custa 900 euros e as minhas bolachas vão estar lá, e eu pensei, sou tão pequenina, ao pé destas coisas... e isto eu tenho a agradecer ao BNI. Portanto, as referências são festas. Eu quero como referências festas. Todas as vossas festas, as festas dos vossos amigos, as bolachas que vocês têm à frente dos vossos lugares, porque os vossos nomes são marcadores de lugares, que podem ser utilizados nos casamentos, nas festas de Natal, portanto, têm os nomes dos convidados e acaba por ser algo diferente do papelinho com o nome das pessoas. Portanto, têm o nome das pessoas e depois eles ainda podem comer a bolacha. Como vocês referiram muito bem no início da apresentação, o que é que eu quero? Um hotéis, o Seven, o Mood e o H2O, porque a permanência do hotel é de 4 horas, e de 4 em 4 horas há outra oportunidade de comprarem do hotel oferecer mais duas bolachas, ou três, ou quatro, consuente a quantidade de pessoas do barco, aos hóspedes. Portanto, estas bolachas são as bolachas que têm o logotipo dos hotéis, é a Welcome Cookie, uma bolacha destinada para dar as boas vindas aos hóspedes. Quintas de eventos também, empresas de catering, organizadores de festas de miúdos e de periúdos, colégios, porque nos colégios há muitas crianças a fazer em anos, e pronto, essas são as referências que eu procuro. Quero agradecer a todos mesmo, do fundo do coração, a ajuda que me têm dado. Quero vos agradecer por me ajudarem a crescer, porque realmente a maior parte dos meus clientes atualmente são clientes BNI, ou referências que vêm dos membros do BNI. Portanto, esta sou eu, se tiverem alguma questão, estejam à vontade. Muito obrigado. Obrigado. Pergunta. Muito bem. Eu posso recomendar isto aos meus atletas lá do ginásio? Podes, podes, podes. Porque tem açúcar, portanto, tem energia, e depois, para além de eles ficarem cheios de energia, e depois de engordarem um bocadinho, depois eles vão para o teu ginásio. E depois podem ir também para a Dália, porém? Eu não sei o que dizer, não mente muito, mas está bem. E gordas muito. É uma boa parceria. É uma boa parceria. Não me pareceria. Já dei, já dei. Pronto. Mais alguma questão? Abel! Abel! Deixa que venha aqui deste lado, em relação aos produtos ou às tuas bolachas. Já pensaste em acrescentar qualquer coisa? Ou seja, pôr-se aqui mais qualquer coisa, por exemplo, Gourmet, relaxa, tem um nome, não é? Depois pões Gourmet, e depois medir o bolo só por surpresa. É uma ideia. É uma ideia. Mas já agora, os produtos, os ingredientes, tu vais buscá-los? Os ingredientes para fazer as compotas, os legumes, as frutas, as ervas aromáticas, os ingredientes, portanto, as compotas e dos licores, são da horta, são produtos biológicos. Obviamente que a farinha, o açúcar, ainda não tenho capacidade, portanto, não é uma produção horizontal, para ter esses produtos. Acho que é assim dizer, eu tenho o HCCP implementado, está a ser implementado, com a ajuda do Rui Oliveira Dias. é um bom Damn! Obrigado! 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 Aplausos 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 Obrigado.